Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Jesus disse, céus e terras passarão. Mas as minhas palavras não hão de passar. No advento da sua vinda, da sua manifestação, da glória celestial, Ele avisou que nós estaríamos vivendo um momento de densas trevas. Densas. Coincidência ou não, o mundo está em densas trevas. Densas trevas na Coreia do Norte, na Coreia do Sul. Densas trevas nos Estados Unidos, com o presidente também sendo vitimado por um impeachment. Por supostas situações difíceis que envolvem também a obstrução da justiça. Nós estamos agora diante de uma situação caótica na Venezuela. Trevas, mortes, assassinatos, fome, pestes, pragas. Nós estamos diante de uma situação dificílima do Brasil. E nesse momento, nós vemos que a extrema corrupção dos últimos tempos, da qual eu comecei a pregar esses últimos dias, já está na internet, quatro pregações. Deverei colocar mais algumas ainda, para mostrar que as profecias de Jesus, os profetas, os apóstolos, que profetizaram da graça de Deus, preparando o povo para o advento do grande dia do Senhor. É preocupante, nesse momento, a repercussão nacional do que acontece com o presidente da República, o senhor doutor Michel Temer, seus aliados. Vemos que o princípio dessas notícias envolve nomes importantes, como o senhor Aécio Neves, nome de expressão nacional e grandes figuras brasileiras. Vejo com preocupação também a vida de muitos outros grandes líderes mundiais, os quais tenho conhecimento, no Peru, no Chile, enfim, aonde as empresas brasileiras tiveram acesso e compraram, com muitos dólares, os políticos mundiais. Vejo que a cada dia, a cada momento, se aspira à necessidade da profecia se cumprir urgentemente. Verdadeiramente, os homens já têm pedido e têm proclamado que só um governo único mundial resolveria o problema. Vemos, assim, a desmoralização de todos os homens da terra para que esta profecia se cumpra com urgência. E a minha preocupação neste momento é que aqueles que me ouvem durante anos sabem que Deus, no seu infinito amor, pela graça do seu Espírito Santo, me escolheu para que, em meio às tribulações, angústias, aflições e perseguições, eu viesse a preparar um povo especial de boas obras. Evidentemente que muitos não creram e já voltaram atrás, mas a profecia está se cumprindo. Não há uma delas que eu profetizei nesses 24 anos que não vai se cumprindo gradativamente. Eu tenho um grande pesar em meu coração. Minha alma se angustia porque vejo que o dia se aproxima. E aquele povo especial de boas obras ainda não está pronto. Vemos as pressas, vemos as pressas dos principados e potestados em cumprir os seus propósitos. É verdade que a profecia diz em Apocalipse. Ai do céu e da terra, porque o inimigo desceu a voz e tem pouco tempo. Muito pouco tempo para manifestar a corrupção dos últimos tempos. E assim levar cativo a prisões eternas, os desavisados, os incautos, os ignorantes e os que ignoram as profecias do grande Deus, o Altíssimo. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que durante esses milhares de anos, tenta sonhando em ter um povo especial de boas obras. Vejo que neste momento, a desilusão, a desilusão, a desilusão, a incredulidade, as decepções, as angústias, são maiores do que a esperança. A ira e o ódio e a vingança moral, social, intelectual, profissional, a vingança. Aumentando ainda as mortes, os roubos, os assassinatos, o país está entregue. Há somente um caminho, há somente uma verdade e há somente uma vida pela qual devemos pautar a nossa própria vida. Jesus Cristo, o verbo, esperança nossa. Que Ele possa nos conduzir nesses momentos difíceis de trevas, aonde a escuridão se aprofunda. Que nós, os seus seguidores, fechemos os lábios. Não venhamos medir, nem julgar, nem condenar nenhum desses homens. Não devemos nos intrometer em negócios alheios, de maneira alguma. Porque sabemos que aquilo que nós falamos com os nossos lábios, aquilo que nós medimos, julgamos e condenamos esses homens, seja lá o que for, nós seremos cobrados também. Porque o mundo espiritual está valendo. E está valendo para a condenação da raça humana. Tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Está lá em Romanos, capítulo 3, 19. Vejo com preocupação. Muita preocupação esse momento dramático que o país está vivendo, que o mundo está vivendo. E que nós, os verdadeiros cristãos, não devemos emitir opiniões, nem nos intrometer em negócios alheios. Meus amigos, você que me acompanha, você que me ouve, em todas as partes pela TV Verbo, nas emissoras de rádio, fechem seus lábios. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Boa medida, sacudida, recalcada, transbordante vos darão. Pois com a mesma medida, com que medirdes, vosão dividir de novo. Está lá no livro de Lucas, capítulo 6, no verso 37, 38. Peço a todos vocês, guardem vossas almas no silêncio. Guardem seu entendimento no propósito da palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminhar, no mundo de tensas trevas. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E em breve nós estaremos colocando essas matérias importantes na TV Verbo, a extrema corrupção dos últimos tempos. Até lá. Legenda por Sônia Ruberti